Eu não me canso porque eu tenho medo Já viu me casar e apanhar de um banho acedo Eu não me canso porque eu tenho medo Já viu me casar e apanhar de um banho acedo Eu não me canso porque eu tenho medo Já viu me casar e apanhar de um banho acedo Eu não me canso porque eu tenho medo Já viu me casar e apanhar de um banho acedo Eu não me canso porque eu tenho medo Já viu me casar e apanhar de um banho acedo Eu não me canso porque eu tenho medo 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 Música Música